Fala aí pessoal, tranquilo? Beleza? Pura? Hoje mais um sabadão, né? E mais uma vez, na cozinha, né? Preparar um prato especial. Hoje teremos aqui rabada com batatas e agrião. Temos aqui o agrião, batatas, já temos aqui a rabada, já limpa e temperada de ontem pra hoje. O tempero é o seguinte, cebola, alho, 5 folhas de louro, sal, ketchup e um pouquinho de mostarda. Esse é o principal tempero da rabada. O que nós vamos fazer agora? Vamos refogar essa rabada na panela de pressão, depois cozinhá-la. No meio do processo, mais pro final, vamos colocar as batatas pra que cozinhe junto com a rabada. E por último, iremos colocar aqui o agrião. Vamos lá? Bom, aqui eu já tenho a rabada na panela, já refoguei. E agora vou colocar água pra poder cozinhar a rabada. Essa rabada já cozida com o agrião. Vamos transferir agora a rabada com o agrião pra panela já com a batata, que já foi cozida também na pressão. Só que a batata não pode ficar muito tempo, senão a batata desmancha. A gente vai fazer a transferência pra essa panela. E o processo da rabada já está pronto. Temos aqui um arroz branco, fresquinho pra acompanhar na rabada. Está pronto aqui, ó. Rabada com batatas e agrião. Rabada desmanchando, uma delícia. Fora esperar o... O gente boa do meu sogro chegar, minha esposa linda, maravilhosa, minha sogrinha. E os meus cunhados também, né? Pra saborear a rabada aí. Eles perceberam também que o repertório musical mudou na segunda parte dessa culinária aqui, né? Ouvindo um Tribuna Vibe. Uma gravação aí do DJ Paulo Costa, um set do DJ Paulo Costa. Muito bom e tomando uma geladinha, né? Beleza, pessoal? Qualquer momento tem mais. E até a próxima. Valeu!